Existe alguma solução para os pequenos produtores de leite que não querem parar de tirar leite? Então aqui é o Matheus falando no canal Dicas da Roça e mais o assunto de hoje é falar sobre esse assunto que eu acabei de falar nesse vídeo. Então para você que está vendo meu vídeo pela primeira vez a gente fala sobre estratégia e manejo do gado leiteiro. Então ultimamente a gente está vendo muito, eu mesmo vejo muito vídeo de pessoas se queixando sobre o preço de leite e não tendo lucro com o leite. Então desde já eu já vou falar para vocês, eu nunca vi falar que produtor de leite enriqueceu com leite. Porque assim, a pecuária leiteira, a pecuária leiteira moderna hoje, ela modernizou, que eu falo. E como ela vai ficando mais moderna, ela começa a ter os seus lucros mais baixos. Por quê? Porque você vai começar a colocar coisas mais para facilitar a sua mão de obra e o custo vai ser engolido, né? Seu lucro está sendo engolido pelos custos. Então aqui gente, para pequenos produtores é muito fácil. Eu falar aqui é muito fácil sim, né? Você, talvez o pessoal do outro lado fale assim, mas esse rapaz está falando assim, mas é muito fácil para ele falar. Então eu me ponho no lugar de cada um, que aqui nós vivemos isso daqui. Então eu falo para você aqui, eu vou te falar para você aqui o seguinte. O lucro que está dando essa vaca de leite, o lucro do leite, não dá lucro. Sabe qual que é o lucro? Porque assim, a gente joga o custo de ração, a gente compra a quirera, compra o milho, né? Compra o quirera e compra a soja e compra o mineral. Então a gente faz assim, a gente faz ração para o gato todo em volta. Os bezerros, vaca seca, né? Vaca de segundo lote, para os boi que engordam, para as novilhas que engordam, para o gato do pasto. Então é assim, para você entender, o leite não dá lucro, o próprio leite não dá lucro. Por quê? Porque a gente tira a ração dessas vacas aqui, né? Para dar para o gato, paga com o dinheiro do leite. Então, só que a hora que vende o boi, né? Porque agora já vendeu o boi e não deu lucro o boi. Então eu vou te falar para você. Deu uma média assim, né? De prejuízo no leite. Só a gente tem que separar o leite. Cem mil reais ao ano, tá? Cem mil reais. Porque a gente planta, né? Todos os custos é pago com o leite. Não tem nada aqui que não paga com o leite. É tudo pago com o leite. Cem mil de prejuízo. Só que a gente não apunhou a conta do boi vendido. E nem colocou a conta ainda das novilhas que vai vender. Mas o leite em si, cem mil reais. Só que tem um porém. Cem mil reais, é o que eu falo. Tem o boi de sobra. Tem todos esses bezerros que a gente grava vídeo. A gente mostra lá em cima. Mostra o gado do passo, que também tem um gado que está junto. E então, beira 90 cabeças de entre bezerro, boi, garrote. 90 cabeças. Então, se você vender essas 90 cabeças hoje, ele ultrapassa cem mil reais. Com certeza vai dar muito mais de cem mil reais. Então, ah, mas como é que vocês fazem uma conta dessa maneira? Então, o que eu falo para você? Aqui, nós estamos comendo, né? Nós recebemos nosso salário, que eu sou funcionário. Tem mais dois funcionários que trabalham, né? Então, esse é um dos custos que se paga. Se paga o custo. Então, a hora que vende o boi, a gente joga o dinheiro do boi no caixa do leite. Aí, recupera. Mas o leite, só o leite mesmo, não pagou a conta. Não fechou a conta. Cem mil de prejuízo. Então, aí eu falo para você, se nós aqui, né? Mudar um pouco o sistema, tirar o conforto que nós temos, fazer silage, plantar milho, né? Mudar um pouco aí. E ainda eu falo para você, tem o piquete ainda para nós, né? Dar uma equilibrada. Imagina quem tenta do custo direto, né? E é o que eu falo. Sempre a gente tem que estar muito atento ao serviço que a gente está fazendo. Porque esse serviço aqui, ele é enganativo. O vídeo passado, eu falei aí, que a gente pegou 90 mil reais. 30 mil é de ração. Mas só que eu não ponho todos os custos que tem. Então, tem 12 mil de cebada, tem óleo do trator, tem o salário nosso, tem os motor que estraga, tem que fazer manutenção, ventilador, né? Tudo isso daí, energia, tem tudo isso daí que a gente tem que ponhar na panela da caneta. Então, a gente não ponhou, a gente falou só o básico da ração. Então, para você que é pequeno produtor, esquece silagem, gente. Larga a mão de silagem, que a silagem é um dos preços mais caros para você estar produzindo silagem. O que eu falo para você? Tem um produto barato que é, significa o mesmo jeito, dá o mesmo resultado, dá leite o mesmo, a mesma coisa. É a cana de açúcar. Só que tem problema. Tem que sair fora da zona de conforto. Por quê? Porque a cana de açúcar tem que ser cortada no dia, não pode queimar a cana para poder... Como eu vou falar, não pode cortar a cana de um dia para o outro, né? Até pode você cortar a cana para... Vamos supor, amanhã é sábado, você corta amanhã para amanhã e para domingo. Não vai cortar a cana amanhã, no domingo. Então, assim, não pode queimar a cana. Tem que limpar toda a palha seca da cana. Só a palha verde e a cana para você moer. Então, o que eu falo para você aqui? Para quem é pequeno produtor, casca fora de silagem de milho. Porque a silagem de milho, ela está cara para ser produzida. E ela, e a ração em si também, ela é cara. Então, eu tenho várias alternativas. Se você é novo no canal, está vendo meu vídeo pela primeira vez, segue nós aí. Vê mais vídeo. Se você perguntar para nós, fazer um comentário, a gente vai responder, fazer um comentário. Se você for assim, eu quero que você faça um vídeo tal, explicando como é que a gente vai agregar a cana de açúcar com mais um piquete, com mais silagem de soja, com mais cevada. Você fala aí que a gente vai fazer um negócio bem elaborado para você. E o seguinte, o pequeno produtor, ele tem pouco recurso. Ele tem que ter uma pessoa para auxiliar na ração. Porque a ração de você fazer cana de açúcar de telas das vacas, precisa ter um bom técnico ou zootecnista para fazer o que? Balancear uma ração de boa qualidade. Porque se não tiver ração boa, você vai dar ração, bem dizer, jogando fora, porque a vaca não vai estar dando bom rentabilidade no leite. E aí é o que entra o prejuízo. Então, se você gostou, faz a sua parte, que é compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para você receber vídeo. De segunda, quarta e sexta-feira, às seis horas da tarde. Para você não perder nenhum dos vídeos que a gente põe. Então, esse é o vídeo de hoje. Por que muita gente está te falando de tirar leite? Porque falta de conhecimento, falta de entendimento. Porque, assim, preço de leite lá embaixo, você tem que cortar custo. Não adianta você querer continuar pagando silage, comprando silage, fazendo silage. Não adianta, não funciona. Que nem aqui mesmo vai ter que mudar o sistema. Vai ter que fazer milho hidratado. Vai ter que... Já plantou a soja para fazer silage de soja. Porque tem que modificar. Já tem um piquete, né? É um sorgo híbrido, que não está no piquete. Então, tem que mudar o sistema. Não tem como. Então, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, faz a sua parte. Quer fazer, né? A tua parte aí. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Se Deus nos permitir. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.